Em 29 de agosto de 1967, ocorreu um contato com uma entidade Arlen na cidade de Cusac, na França. Esse encontro foi revelado ao público somente em 2007. Ele é considerado pelo governo francês como um dos mais surpreendentes já observados no país. Tudo começou quando dois irmãos, François Delpieche, de 13 anos, e Anne-Marie Delpieche, de 9 anos, observavam vacas pastando nos campos da França, quando de repente avistaram o que parecia ser uma nave prateada, brilhante e de forma esférica, com 4 metros e meio de diâmetro. A nave estava pousada e havia quatro seres de forma humanoide ao redor dela. Os quatro seres eram completamente negros, e emitiam um brilho curioso, que as testemunhas relataram como algo semelhante ao brilho da seda. As crianças não conseguiram dizer com precisão se as criaturas eram pretas ou seus trajes eram pretos, mas conseguiram relatar alguns outros traços das entidades. Os braços eram longos e finos, não possuíam mãos semelhantes às humanas, suas pernas eram curtas e finas, as cabeças eram normais, mas o crânio, o nariz e o queixo eram estranhamente pontudos. Depois de um tempo observando, uma das crianças, François, gritou para as entidades, perguntando se elas haviam vindo brincar com eles. Os seres, percebendo finalmente que estavam sendo observados, voltaram para a nave rapidamente. A esfera brilhante então fez movimentos circulares no chão e decolou em alta velocidade em direção ao céu. As crianças, ao presenciarem aquilo, correram para casa e alertaram os adultos. Momentos depois, a polícia foi avisada e foi até o local. Lá, os oficiais encontraram cheiro forte de enxofre e marcas de grama seca no local onde a nave teria pousado. Muitos anos depois do ocorrido, grupos de estudos de ovnis foram ao local e coletaram os relatos das testemunhas novamente. Uma terceira testemunha foi encontrada e também teve seu testemunho coletado. Segundo o grupo de estudo, o mais impressionante é que anos depois, os relatos permaneceram os mesmos. Geralmente é um sinal importante, que estavam dizendo a verdade desde o início. Tchau.